80% das pessoas alérgicas a gatos são alérgicas à proteína Fel-D1, produzida na saliva, pele e em alguns órgãos do animal. Por isso, apesar da crença errônea de muita gente, não é o pelo do gato que causa alergia, embora o alérgeno possa se acumular nele após a auto-limpeza. Se você tem alergia a gatos, deve saber que existem várias raças de felinos para alérgicos que produzem menos dessa substância. Gato Siberiano Embora se caracterize por ter uma pelagem densa e comprida, a verdade é que é considerado o gato mais indicado para quem sofre de alergias. Isso porque é a raça felina que menos produz a proteína Fel-D1. No entanto, adotar um gato siberiano não garante 100% que as reações alérgicas desapareçam, já que a quantidade reduzida de alérgeno que ele produz pode ser perfeitamente tolerada por alguns alérgicos e rejeitada por outros. Descubra mais sobre o siberiano no vídeo que deixamos aqui no cartão. Gato Balinês Apesar de ter uma pelagem longa, o gato balinês também produz menos Fel-D1 do que as outras raças de gatos mostradas a seguir e, portanto, a reação alérgica pode ser reduzida. Gato de Bengala Considerado um dos felinos mais bonitos por seu aspecto selvagem e olhar intenso, é outra das melhores raças de gatos para quem sofre de alergias pelo mesmo motivo das anteriores. Seus níveis da proteína que causa alergias são mais baixos. Se você quiser saber mais sobre as características deste gato, não perca o vídeo aqui acima. Gato Devon Rex Embora muita gente pense que essa raça é hipoalergênica por ter uma pelagem mais curta do que as demais, deve-se notar que o pelo não era a causa das alergias dos gatos, mas sim a proteína Fel-D1, e listada por produzir menos deste componente. Além disso, é um dos gatos que perde menos pelo e, por isso, vai ter menos pelo deles distribuído pela casa e menos possibilidade de causar alergias. Gato Javanês Também conhecido como Oriental Long Hair, é outro dos gatos hipoalergênicos porque produz menos alérgenos. Gato Oriental Short Hair Com este felino, acontece exatamente o mesmo que com o anterior, já que a única diferença entre eles é o comprimento da sua pelagem. No entanto, é sempre aconselhável realizar escovações periódicas para evitar a queda de pelos mortos e, portanto, a difusão da proteína. Gato Azul Russo Graças à espessa pelagem dupla que este felino apresenta, o Gato Azul Russo, tem sido considerado um dos melhores gatos para quem sofre de alergias, e não só por produzir menos alérgenos, mas também por mantê-los mais próximos da pele. Cornish Rex, Lapermes e Ciamese Esses três não são felinos que produzem menos da proteína Feldeum, mas perdem menos pelo do que outras raças de gatos e, portanto, também são considerados gatos hipoalergênicos. Lembremos que o alérgeno se acumula na pelagem e na pele do animal, distribuindo-se pela casa quando se perde ou na forma de caspa, portanto, gatos com pelagem mais espessa ou encaracolada, como esses, têm menos probabilidade de espalhar a proteína. Para esses casos, antes de adotar, recomendamos fazer um primeiro contato e observar se ocorre ou não uma reação alérgica. Dicas para viver com um gato se você for alérgico Para começar, mantenha a porta do seu quarto fechada. Você deve evitar ao máximo que o gato entre no seu quarto, para evitar que ele distribua o alérgeno por todos os cantos. Além disso, livre-se de tapetes e objetos semelhantes em casa, pois eles tendem a acumular uma grande quantidade de pelos de gato. Certifique-se de que outra pessoa escove seu gato com frequência para evitar a perda excessiva de pelo. Além disso, como os gatos expelem proteínas através da urina, sua caixa de areia deve ser sempre limpa e, acima de tudo, você deve evitar ser a pessoa a limpá-la. Lembre-se que os gatos já castrados produzem menos alérgeno, por isso, se o seu felino ainda não foi submetido a esta operação, não hesite e consulte o seu veterinário. Por fim, lembre-se que existem medicamentos capazes de reduzir consideravelmente as reações alérgicas. Consulte o seu médico para saber mais. E se você quer continuar conhecendo outras raças de gatos, não perca a playlist que deixamos aqui pra você. E conta pra gente, você vai adotar algum desses gatos aqui da nossa lista? Até a próxima, peritos e peritas!